Pessoa chegando aqui, advogado, comentarista, eu já nem sei mais como eu chamo, Emanuel. O currículo é tão grande, né, Emanuel? Mas hoje eu quero entender mais parte... Vou falar com o advogado, vai, vou escolher com quem eu vou falar. Vai, advogado e comentarista, vai, com o político. Paulo, bom dia. Bom dia. Aliás, já boa tarde, eu acho, né? É que eu não almocei, Emanuel, e eu sou dessas. Muito bem, depois do almoço é que vai. Paula, isso aí vai virar um momento do Rui das Neves. O seguinte, hoje nós tivemos uma situação completamente anormal. O que aconteceu? A campanha do Bolsonaro apresentou recentemente a informação de que estaria tendo menos inserções nas publicidades em rádios e televisões Brasil afora, que totalizariam 154 mil inserções a menos de 30 segundos, o que corresponderia a 53 dias inteiros de programação consecutiva, se isso fosse veiculado em uma televisão. Essa denúncia, por si só, já era grave e foi acompanhada de uma auditoria de uma empresa particular que disse que usava um algoritmo para fazer essa análise. Até aí, nesse momento, o que nós teríamos era uma acusação grave, com alguns indícios de prova que seriam testadas pelo TSE, que deveria, evidentemente, fazer sua perícia oficial. Contudo, na manhã de hoje, todos nós fomos surpreendidos pela informação de que o servidor Alexandre Gomes, Machado, se eu não me engano, ele fora exonerado do cargo dele de assessor da Secretaria-Geral da Presidência do TSE, no qual ele desempenhava um papel relacionado ao pool de emissoras de rádio e televisão. Competia a ele participar, fazer, atuar na fiscalização das inserções das peças publicitárias nos rádios e nas televisões. O que aconteceu? Ele saiu exonerado e aí todas as pessoas começaram a suspeitar, olha, descobriram um culpado, pode ser uma mola de uma campanha tal e tal e tal, o que vai acontecer? Só que ele correu para a superintendência da Polícia Federal e fez um termo de declarações que já está aí por todas as redes sociais, você encontra aqui no site da BMC, você encontra em site de emissoras concorrentes, você encontra em sites de revistas especializadas, você encontra na censurada Jovem Pan, você vai encontrar em vários lugares. E lá nesse termo de declarações, ele disse que temendo por sua segurança física, temendo por si, ele foi prestar o depoimento e ele disse lá que na manhã deste dia de hoje, desta quarta-feira, ele encaminhou para a chefe do gabinete-geral da secretaria, desculpa, a chefe do gabinete da secretaria-geral do Tribunal Superior Eleitoral, a informação de que a rádio JM Online havia confirmado que entre os dias 7 e 10 de outubro teriam dado 100 inserções não veiculadas, não veiculadas da campanha reeleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Isso significa claramente que a legislação eleitoral teria sido descumprida, favorecendo a outra candidatura. Trinta minutos depois, diz ele, foi removido do prédio do TSE por seguranças, pois estava exonerado. exonerado. E ele diz nos seus termos de declaração que acredita que ele foi exonerado porque desde 2018 tem informado seus superiores no TSE da vulnerabilidade do sistema de fiscalização da veiculação. Desde 2018? Desde 2018. Desde 2018. Você imagine, Paula, que porventura a gente tem visto que as inserções são mais favoráveis a um candidato. Certo? Em tese. Em tese, o que a gente tem visto até agora, precisa fazer a apuração completa para saber se a veiculação afetou todos. Mas em tese, até o presente momento, o que aparenta é que há mais veiculações para o Lula do que para o Bolsonaro, ao arrepio da legislação eleitoral. E se isso tiver ocorrido em 2018 em favor do Haddad? Quer dizer que o nosso sistema eleitoral se presta a esse tipo de coisa? Quem deu essa ordem? Quem fez essa veiculação? Quem cometeu isso? Ou nós vamos dizer que dezenas e centenas e milhares de rádios do país são vários adélios lobos solitários que fizeram isso da bondade dos seus corações para retirar o Bolsonaro e eleger o Lula? Paula, é muito grave. As pessoas ainda não se deram conta. Então...